E vamos viajar de trem! Agora sim, bem vindos Alexandria, vamos ver como é que a gente sai desse pervo aqui e chegamos tarde, acho que vamos ter que deixar o passeio para amanhã, quer dizer, não é tarde, é quatro e pouco ainda, mas já está escurecendo. Olha o nosso quarto que interessante, tem uma camona aqui, uma mesinha, uma caminha, uma televisão, aí aqui dentro ficou o frigobar, bem legalzinho né, aqui tem uma janela que dá para onde, amor? Para a rua, vamos ver o banheiro, ó, banheirinho mais bom, um chuveirinho, ele é fundo, você viu? Essa aqui acho que é a cidade mais cara do Egito, esse foi o hotel mais barato que a gente achou e está 32 dólares por dia, mas ele é bem melhor que os outros também, mas acho que aqui você não acha coisa barata. E principalmente depois da nossa dor de barriga, a gente está valorizando muito o banheiro privado. Por falar da nossa dor de barriga, deixa a gente atualizar vocês sobre a nossa infecção intestinal, eu ainda estou com bastante dor, mas o Renan já zerou, né amor? É! Isso é o que ele disse. Beleza, vamos lá, finalmente conhecer essa cidade aqui, que talvez seja uma das cidades com a história mais interessante aqui do Egito e dessa região do Mediterrâneo. E aí vamos lá conhecer o Mediterrâneo, que fica logo ali na frente. Agora só, atravessar essa rua aqui, com emoção. Essa foi fácil. Ok, mais uma emoção aqui, vamos que vamos. Vamos! Olha só a cara da cidade, bonita ela aqui, não é interessante? Bastante bonita. Esse prédio é interessante, alguns estão bem velhos já, mas não perde o encanto. E esse é o famoso mar Mediterrâneo. Oi, cuidado! O chão aqui é louco. É tipo um quebra-cabeça. Cuidado para não derrubar nada, senão... É, o Sr. Murrovinha está aqui, ó. Então, foi legal vir aqui, mas acho melhor voltar para a calçada lá, que não vai dar para andar filmando e falando aqui. Mas, ó, logo para lá, assim, já está a Europa. Vou colocar o mapa aqui, ó, para vocês terem ideia de onde a gente está. Cuidado! E, bom, só para enganchar na história aqui, né? A gente já falou aquele antigo Egito dos faraós, que é o que vem na cabeça de todo mundo quando fala do Egito. Aí, esse Egito foi invadido pelos persas e depois lá, na época de 300 a.C., o Alexandre o Grande conquistou aqui, reconquistou, tirou os persas daqui. Pouco tempo depois, o Alexandre morreu e quem ficou de faraó aqui foi o general dele, o Ptolomeu, que iniciou aqui uma nova dinastia, a última dinastia faraônica, né? O Ptolomeu virou faraó e manteve aí a tradição até encerrar com Cleópatra. E tanto o Alexandre o Grande quanto o Ptolomeu eram gregos, na verdade eram macedônicos, né? Aí tem toda uma discussão se os macedônicos são gregos ou não, mas vamos considerar grego para facilitar. E nessa última fase, o Egito, a tradição do Egito se misturou muito com a tradição grega. Então continuaram aí essa onda dos faraós e tal, mas muitas edificações foram gregas, o idioma falado dentro da família real ali era o grego. Aí, bom, essa cidade aqui foi fundada por Alexandre o Grande, quando ele conquistou, para ser a capital do Egito aqui. Por isso que ela tem o nome de Alexandria, porque ele falou, ah, vou fundar uma cidade e vou homenagear eu mesmo. E colocou o nome de Alexandria nela. Então se a gente estivesse andando por aqui, nos primeiros anos de existência de Alexandria, provavelmente a gente estaria andando numa cidade com bastante cara daquela cara que a gente imagina a Grécia. Aqueles templos estilo cavaleiros do Zodíaco. E aí, tanto Alexandre, quanto depois Ptolomeu e o filho dele decidiram que a cidade ia ser importante, que ia ser uma das mais importantes aqui para rivalizar com a famosa Atenas. Então eles construíram uma das sete maravilhas do mundo antigo, ficava aqui. Ficava bem ali, depois a gente vai lá perto para mostrar com mais detalhes. Que era o famoso farol de Alexandria. Aqui também criaram o primeiro Google da história, que era a famosa Biblioteca de Alexandria. Que tinha toda a informação dessa região do mundo, dessa parte do mundo. Eles decidiram que todo livro que chegasse aqui ia para a biblioteca. Aí lá iam fazer uma cópia e entregavam uma cópia para o dono. Então vamos dizer, chegava um barquinho aqui, o cara tinha um livro lá de navegação. E ia para a biblioteca, copiava, entregava a cópia para o barqueiro e o original ficava aqui. Era a lei da cidade. Vou fazer uma pausa na história, só para mostrar que aqui tem ônibus de turista. Aqueles ônibus que você paga, sobe e desce em vários pontos turísticos interessantes. É, só que é uma cidade bastante turística, né? Não sei se agora no inverno é tão atrativo assim, mas tem muitas praias por aqui. E tem sorvete. Depois a gente compra. Não, depois. Não tô enrolando. Dessa biblioteca não sobrou nada. Aliás, não sobrou quase nada dessa época na cidade. A maioria das construções ou foram destruídas ou estão embaixo dessas águas. A cidade foi sofrendo erosão, o avanço do mar, então... O próprio templo da Cleópatra tá aí embaixo, não dá pra visitar. A não ser que vá mergulhando. Inclusive tem mergulhadores que se aventuram aí. Acho que até tem tour pra mergulhar, só que aparentemente agora no inverno ninguém tá indo. Mas o governo do Egito construiu uma biblioteca nova, moderna, grande. A maior do Egito vai ficar aqui. Em honra aos velhos tempos da famosa biblioteca. Então vamos lá ver como ela ficou. E ó, aqui nessa partinha do calçadão tem uma galerinha pescando. É uma boa quantidade de gente até. A cidade aqui, ó, você vê que tem uns prédios que devem ser bem velhos. Tá tudo bem deteriorado, bem acabado. Mas aqui na frente você vê uns prédios que deviam ser muito chiques. Isso aqui devia ser, tipo, lotado há uns 50 anos atrás, será? O link aqui já foi um destino muito popular de veraneio aí de europeus. Só que teve um governo ultranacionalista aqui que tomou as casas dos estrangeiros. Aí isso deu uma baixada na cidade. Agora é que tá voltando esse movimento de turistas estrangeiros. A biblioteca nova fica ali. Temos que atravessar essa avenida. Agora falta descobrir como entra aí. Tem um cordão aqui, ó, fechando o acesso. Vamos ver, o guarda falou que a entrada é aqui por trás. E ó, o chamado pra minha espita. Pra entrar na biblioteca, eles tão pedindo que você tenha o QR Code da vacina. Por sorte, a gente tem no celular. Olha que legal, a fachada tá escrita aqui em vários idiomas. Não sei o que tá escrito, não achei nenhum em um idioma que a gente entenda. Se tá escrito bem-vindo ou se são só letras aleatórias. Mas ficou bem bacana. Olha só que biblioteca bonita, né? Gente, eu tô impressionada. É moderna demais. A parede aqui, ó, pelo que eu vi, ela é toda furadinha pra lembrar a antiga. Porque a antiga eles não tinham livro igual a gente tem ontem. Eles tinham aqueles rolos de papiro. Aí eles enfiavam na parede. Eu não entendi muito bem como é que faz pra ter acesso aos livros que é fechado. Será que tem que pedir pra alguém pegar? É estranho, né? Mas a biblioteca é funcional. A galerinha tá estudando mesmo. Tem, acho que, umas antigas prensas ali, material de fazer cópia de livro antigo. Olha o Neruda aqui, ó. Um chileno representando a América do Sul. Olha que legal, ó. Cadeira é um livro. Que livro será esse? A capa dele diz Shakespeare. Bom, quem reconhecer esse poema comenta aí pra nós. Aqui é meio que misturado, né? Biblioteca e museu. Eu vi que a original era assim também. Na verdade, a biblioteca original era muito parecido com o que a gente conhece hoje como campus universitário. A galera tinha faculdade de medicina e tudo. Quer dizer, na original, né? E aí E aí Olha uma maquete de como ela erra, a gente está dentro desse redondo aqui, olha o Demetrios Foi esse cara aqui que inspirou a criação da original Essa biblioteca aqui ela foi projetada para ter até 8 milhões de livros Eu não achei quantos ela tem, mas falam aí que tem mais ou menos metade da ocupação que ela aguenta A original tinha em torno de 40 mil a 700 mil papiras É um entorno bem largo, mas as fontes não são bem claras e provavelmente variou o número ao longo do tempo Então essa aqui é muito maior obviamente, mas não chega nem perto da importância que a antiga tinha Porque naquela época o conhecimento era muito mais difícil de obter Mas o simbolismo de criar uma biblioteca grande aqui nessa cidade foi muito legal, merece a visita Da original não sobrou nada mesmo, nem ruína, nem os papiros queimados, nada Perdeu-se tudo O que aconteceu com a original? Não se sabe bem, tem várias especulações, uma delas foi Júlio César quando invadiu aqui Acabou queimando a cidade e sem querer queimou a biblioteca também Mas tem registros disso depois desse incêndio, então ela continuou Aí depois fala aí do período cristão que destruíram parte dela Depois do período da invasão árabe, muçulmana, queimaram mais alguns também Naquela época de apagar tudo que não fosse religioso Mas não tem, não achei assim nenhum registro que diga Aqui terminou a biblioteca Provavelmente foram anos aí de descaso e falta de investimento Que foram ruindo com o projeto original E aí na original passou muita gente importante, muita gente mesmo Um dos caras bacanas que passou aqui chamava Erastótenes Acabou não entrando assim muito pela história, não ficou muito conhecida Mas ele foi provavelmente o primeiro cara a calcular o comprimento da circunferência da Terra E estamos falando aí de 200 antes de Cristo O cara calculou que a Terra tinha pouco mais de 39 mil quilômetros de circunferência E o número verdadeiro é 40 mil E ele fez isso medindo o comprimento da sombra aqui e da sombra em um outro lugar Pra saber a distância entre as cidades ele contratou uns caras que caminhavam Os caras que tinham a precisão no passo Aí os caras caminharam e falaram Ó, tem 20 mil passos até lá Aí ele media a passada do cara e conseguiu chegar nesse número Nossa! 200 antes de Cristo O cara já sabia que a Terra era redonda e sabia o tamanho dela Outro cara bacana que vale lembrar aqui é o Heron de Alexandria Que viveu aí pouco depois de Cristo, nas primeiras décadas depois de Cristo E ele projetou o primeiro, provavelmente, o primeiro motor a vapor da história Aí o motor a vapor só seria projetado novamente por James Watt Lá na Revolução Industrial já que pelos anos de 1700 e bolinha Ou seja, né, muita gente fala, muitos historiadores falam que A perda da biblioteca de Alexandria atrasou a humanidade em uns mil anos Era possível que com esse conhecimento que se tinha aqui A gente pudesse ter tido o trem mil anos antes do que a gente teve A gente ia ter carro voador? Provavelmente Assim, não dá pra saber, né, o que teria acontecido Mas a galera fala isso Bom, vamos em frente agora que ainda tem muita coisa pra ver em Alexandria E o próximo destino agora São as catatumbas da cidade Bom, esse destino aqui Acho que também é um dos mais legais aqui Que são umas tumbas da época greco e romana aqui no Egito Nossa, tem um buracão aqui, ó Ó, tô me sentindo estilo Indiana Jones E eu tô me sentindo claustrofobicamente indo pra um buraco O curioso daqui foi descoberto porque um burro caiu nela Aí pelo que eu entendi a galera foi resgatar o burro e achou as tumbas Nossa, ó Aqui então ficavam várias tumbas Acho que lá pra baixo Aí é legal que já mostra o diferente do ritual, né Porque nos faraós ali, mais antigos, os egípcios Era pirâmide, essas coisas, né Que a gente viu Aí aqui já entra influência grega e romana Então são tumbas diferentes A gente saiu aqui, né Da escada e você entra aqui, ó É um lugar grandaço também É tipo um cemitério debaixo da terra, né Pois é, não achei muita informação Acho que não tem, né Falam que era costume enterrar uma família só E essa aqui não sabe por que que expandiram pra mais gente É, porque é muito grande Ai, eu vou mandar uma boninha entrar Sério, é o mesmo Olha Olha É parecido com os tumbas Nossa, já, né Não embaixo da terra, mas O jeito que ele colocou É muito grande, gente É sério É muito agoniante, assim, ó Eu tô morrendo de medo de me perder aqui Não sei Não, não é de dar medo aqui Ah, é assim Não é um medo É uma agonia, sabe De sair uma múmia, assim Ah, não sei Ai, amor Ai, que horrível, Jesus Ai, eu não vou entrar, não Vai, amor A lanterna, amor A lanterna E não vem quase ninguém, então estamos praticamente sozinhos Que horror, né Pior ainda Aqui eu queria que tivesse um monte de turista Assim Ai, falando e não sei o que Andando Aí eu ia gostar Ah, bem mais legal, assim Não, né, não Olha Gente, é bem legal Quer dizer É legal É interessante Mas é estranho Olha aqui essa sala Olha só Aqui tem mais umas tumbas Olha o estilo da arquitetura Aquela que a gente conhece de romano mesmo, né É Olha, aqui também tem mais um buraquinho Nossa Ai, amor, é sinistro Nossa Nossa Ah, uma concha Acho que a concha representa Afrodite na mitologia grega e Vênus na mitologia romana Que representa a fertilidade, que representa o que aqui nesse momento Me explica A beleza do lugar Mas olha Olha É bastante interessante Isso eu tenho o que dizer Ah, me sinto na Grécia É Creda Mas olhar para os lados assim, ó É meio terrorífico Olha Nossa Que legal esse lugar Sinistro Mas muito legal Olha Aqui os desenhos já são estilo egípcio, né Realmente, como falava, misturou bem, ó As três culturas É Ó O morto e alguns deuses egípcios Ó, aqui é um animal e não sei, não sei, não sei, e a tumba Olha os detalhes aqui em cima Ó Ó Ó Ó, olhando assim que bonito também, amor É Ó, dá pra ver Não, tá bom, já Já deu Não, amor, por favor Não, amor, por favor Não, não, amor, não Não Não, não Nossa, é de terror Não Nossa, olha Gente, é um monte, ó Vai até lá Nossa, é tipo um cemitério subterrâneo, né Aham Não tem, não se sabe as datas exatas aqui Mas foi aí dos primeiros anos, primeiros séculos depois de Cristo Ah, eu não queria ir não, quer levar a GoPro? Olha, ó Ai, meu Deus do céu Nossa, é muito gigante isso aqui mesmo Olha Nossa, vai até o infinito Amor, não, 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 não Não, não, eu não vou, eu não vou Eu tô com calor aqui, tô passando mal, eu não vou não O que que tem lá? Mais um Tá bom, chega, vem Mas eu vou mostrar como é Olha Nossa, que sinistro Oi Oi Mas eu tô mostrando como é Mas calma É tipo a fontinha dos jesuítas em Paranaguá Só que bem maior Isso aqui é legal de vir com criança Porque as crianças gostam de explorar É, isso é verdade Criança não tem medo de nada Vamos descer mais É Olha que escurão Liga o celular, amor Amor, acho que já tá bom Não tem nada embaixo Tá bom, não é pra ir Se fosse pra ir, tá iluminado Ó, vamos no buraco Aqui, ó Ó Ó Respeitar Eu acho que é o seguinte Descer o teto Deve ter que cavar aqui pra achar o chão Verdadeiro Aí deve ter mais uma sala igual a de cima Ah, é mesmo Tá bom, chega, vem Vou levar ele porque senão ele vai querer entrar Se a galerinha precisar pode chamar o Renan Porque ele vem com gosto ajudar É O Renan é explorador E tudo isso aconteceu entrando aqui nesse buraco E aqui em cima tem umas tumbas assim Pra fora, ó Ali também tem E tem umas super tumbas Essas grandes Não sei como chama Esses negócios grandes Será que tiraram lá de dentro? Nossa Diz aqui, ó Que é um sarcófago E ele tem um furo pra sair água Então acha que possivelmente Tenha sido usado como banheira também Ah É que é lindo, né? É Um granitão É Ah, na explicação Diz que essa tumba não é daqui Que foi durante uma escavação Em um lugar chamado Ardian Que eu não sei onde é Que era a propriedade particular O cara tava cavando pra construir a casa dele E acharam Aí trouxeram pra cá Imagina achar isso, amor Em casa? Não é? Doido, né? Que é bem parecida com aquelas que a gente viu lá embaixo, né? Três lugarzinhos aqui, assim Olha, e aqui tem mais um Eles devem estar escavando esse também, ó É Esse não pode entrar Ah Mas daqui a uns anos Capaz que vai ficar igual o outro Bom, estamos aqui num outro destino legal Que é onde ficava o farol de Alexandria Como eu comentei, né? O farol de Alexandria era uma das sete maravilhas do mundo antigo Junto com as pirâmides Só que caiu Teve um terremoto em 1300 e pouco Que caiu Depois pegaram as pedras dele E construíram esse palácio Não, pera Algumas pedras deles, né? Ou a pedra dele deu pra construir todo o palácio? Não, acho que pegou ali as ruínas e fez o castelo Então não tem nada a ver com o farol isso aqui Mas eu vi que o governo do Egito tem interesse de construir De reconstruir o farol como era antes Olha lá o castelinho lá dentro Isso aqui já foi feito na época do domínio islâmico, né? Dá pra entrar lá, se paga a entrada A gente não tá afim de entrar Porque já vai fechar E porque a gente tá com prisa, Mendi Já gastamos demais com a entrada O legal mesmo é só mostrar a história do farol ali Esse farol, ele era maravilha porque ele era muito alto, né? Era uma das maiores construções da época Era iluminado dia e noite De dia ele refletia o sol E de noite tinha uma fogueira Só que infelizmente já era Igual as outras cinco maravilhas do mundo, da antiga Sobrou em pé só as pirâmides mesmo E essa parte aqui, ó Acho que é a parte bem turistona da cidade Tá cheio de restaurante aqui de frutos do mar Tem a galerinha vendendo coisa na feirinha também Ó, vamos por aqui que dá pra ver melhor, ó E aqui o pessoal tá vendendo passeio de barco Não sei bem onde leva, né? Mas nervoso o mar pra sair de barquinho Só se ele anda só ali, ó Ah, só se só pra dar a volta e ver o castelo por lado de fora E bom, pra encerrar a história de Alexandria, né? Esse último período faraônico aí dos Ptolomeu Encerrou com a Cleópatra Que na verdade é a Cleópatra sétima, né? Só que entrou pra história como a única Cleópatra Porque ela foi a mais famosa Então sempre que você vê falar Ah, Cleópatra é da sétima que a gente tá falando Ela que era tida como a mulher aí mais bonita da história, né? Embora relatos, estudos recentes dizem que ela não era tão bonita assim Que ela era uma mulher normal Só que ela era muito sedutora Ela tinha a própria fábrica de perfume Ela sabia se vestir, sabia se pintar Sabia chamar atenção Então era por isso que ela conquistava os homens E além de que era uma mulher extremamente inteligente também Ela falava acho que sete ou oito idiomas Acho que foi a primeira das Ptolomeu aí a falar o idioma egípcio Porque os outros só falavam grego Precisavam de tradutor pra falar com a galera E ela não E bom, nessas dinastias Em toda dinastia poderosa Tem muita briga de família Irmão mata irmão pra tomar o poder E na história dela não foi diferente Ela assumiu o poder com 17 anos Foi obrigada a casar com o irmão Que acho que tinha 13 E aí começaram as rixas de família E ela acabou sendo expulsa do Egito E o irmão assumiu o poder sozinho Aí uma vez Júlio César veio visitar o Egito Queria encontrar com os líderes E encontrou só o irmão dela aqui E ela deu um jeito de encontrar com ele Diz que ela se enfiou num saco E pediu pra entregarem um saco de papiros Deixarem lá no quarto do Júlio César Aí quando abriu o saco Saiu ela lá Toda pomposa E o Júlio César se apaixonou na hora Aí o Júlio César do lado dela Declarou guerra contra o irmão dela E ela voltou ao poder Com o Júlio César Diz que ela falou O faraó daqui tinha que ser você Não tinha que ser meu irmão E convenceu E o coração apaixonado ali foi E depois Júlio César foi pra Roma Pouco tempo depois ela foi lá Também ficou morando com ele O Império Romano não gostava da relação dos dois Aí teve uma revolta O Júlio César acabou sendo assassinado Aí o poder foi dividido entre Um sobrinho dele que é o Otaviano O general do exército Que era o Marco Antônio E um outro cara que eu não lembro Mas logo esse cara saiu E nesse cenário A Cleópatra acabou conquistando O Marco Antônio também Ele ficou perdidamente apaixonado por ela Diz que no primeiro encontro Com o Marco Antônio Ela chegou num barco Todo bonito Com várias partes de ouro Umas velas púrpuras Chegou numa cadeira Assim sendo abanada por todo mundo Diz que no barco Queimava um incenso Então dava pra sentir o cheiro Vindo de longe assim O perfume Todo mundo da cidade Saiu pra ver a chegada E aí o Marco Antônio Se apaixonou na hora também Vendo uma figura Tão imponente chegando E bom Logo acabou estourando Uma guerra aí Entre o Otaviano E o Marco Antônio Em parte Pela disputa de poder Dois caras muito poderosos Dividindo o poder Não dá certo Em parte Por causa do relacionamento Porque o Marco Antônio Era casado Com a irmã do Otaviano Foi um casamento forçado Mas Otaviano Não curtiu Então Otaviano Declarou guerra A Cleópatra Na verdade Guerra ao Egito Mas o Marco Antônio Ficou do lado dela Foi acusado de traição De Roma E acabou perdendo A guerra Ele veio se refugiar Aqui no Egito Mas aí já não tinha exército Não tinha mais nada Acabou se suicidando E poucos dias depois A Cleópatra Acabou se matando também Provavelmente Ela tomou um veneno Mas a versão mais romântica Aí diz que ela se deixou A picar por uma serpente Isso aí foi Em 30 e pouco antes de Cristo E aí com a morte de Cleópatra Acabou o Egito faraônico Ela foi a última faraó Aí o Egito Foi anexado a Roma Virou uma província de Roma E ao longo da história Os relatos de Cleópatra Se dividem em dois Ou a galera que defende muito ela Ou a galera que mete muito pau nela Então por isso que a história dela É cheia de mistérios Nessa questão de Ser a mulher mais bonita do mundo Aí do outro lado De Roma Depois de tudo que aconteceu Os caras fizeram o possível Para queimar a imagem dela Então falaram que Na verdade Ela era uma feiticeira Que usava feitiço Para encantar os homens E conseguir assim o poder Mas é isso Gostaria muito de conhecer O palácio Onde ela Júlio César Marco Antônio Se encontraram Mas infelizmente Está embaixo dessas águas aí O túmulo dela Nunca foi encontrado Ela pediu para ser enterrada Junto do Marco Antônio Também não encontraram o corpo dele Provavelmente está aqui também Estão descansando aí Embaixo do Mar Mediterrâneo Juntos para sempre E é isso galera Então Até a próxima E para não dizerem Que a gente Enrolou uma curvinha Está aí Satisfeito agora 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 Obrigado.